E gente, há 15 dias os funcionários do Departamento de Trânsito, DETRAN, estão com os braços cruzados porque querem reajuste salarial. Isso tem atrapalhado e muito a vida de várias pessoas. Quem precisa fazer documentos importantes ou licenciar o veículo está sendo prejudicado. A Ana Beatriz está nas aulas teóricas da autoescola, primeiro passo para tirar a carteira de habilitação. Mas ela vai ter bastante tempo para decorar as regras de trânsito, porque a prova teórica vai demorar um pouco. Vejo, pelo menos, uma coisa boa desses dias que vão demorar, que eu posso usar mais para estudar. O teste teórico vai demorar porque há 15 dias os funcionários do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo entraram em greve. Eles querem reajuste salarial de 26%. Por isso, além da Ana Beatriz, tem esse monte de fichas de alunos que estão na fila para começar a tirar a CNH. Se a gente pega uma sala que talvez esteja cheia com 30 alunos, só consegue marcar 5. Na semana seguinte, só 5. Então fica a espera grande para fazer essa prova. E quem já está nas ruas fazendo as aulas práticas também precisa ter paciência. A prova final para tirar a CNH tem demorado para ser agendada. E após essa etapa, tem aluno que já esperou 20 dias para pegar a habilitação. Porque o pedido foi feito antes da greve. Geralmente, a primeira CNH fica pronta no máximo em uma semana. Esse mês de julho era a esperança de ter um aumento a mais de alunos devido às férias. Agora com essa greve já atrapalhou tudo novamente. Inclusive, a gente está dando até férias para os instrutores porque a gente não tem aluno para colocar para eles trabalharem. A greve dos funcionários do Detran não tem prejudicado apenas quem vai tirar a carteira de habilitação. Mas também quem precisa fazer documentos importantes, como licenciamento de veículo. Os serviços de emplacamento e transferência do veículo também estão empacados. Este despachante tem cerca de 70 clientes esperando pelos documentos. Fica difícil, porque nós temos muitos clientes que têm caminhões e ele fica parado, dando um prejuízo danado para ele. Às vezes a pessoa compra um carro novo, ele precisa viajar. Ou mesmo um usado que não esteja licenciado, que vai sair junto com o licenciamento, com a transferência. E ele fica pressionando a gente no balcão. Não tem como, porque a gente não emite documento, quem emite é o Detran. E o Detran poderia acabar com essa greve, porque está causando bastante transtorno para a população e para os despachantes em geral. E o Detran São Paulo disse que as unidades no Estado estão operando normalmente com o auxílio de funcionários terceirizados e que mantém um amplo diálogo com os funcionários públicos para atender as demandas. O Detran também informou que mais de 30 serviços podem ser feitos pela internet no site www.detran.sp.gov.br.